Fala galera do Uber pelo Brasil afora, estou aqui na BID, a oficial aqui de Goiânia, Goiás, e o pessoal foi muito educado, me deixou gravar, então assim, aqui está os outros modelos, eu já gravei o melhor custo-benefício dele, então assim, tem os outros carros aqui com os valores mais acima, mas o que eu falo assim, o acabamento premium, gente, o acabamento impressionante, olha aqui, teto solar, são carros assim com acabamento sensacional, aqui no caso são todos 100% elétricos, aqui a gente está falando de um carro de 269 mil reais, mas lá fora o que eu gravei, o menor custo-benefício dele está custando 149 mil, então assim, são carros de acabamento premium, olha só, olha isso, olha esse som, olha que legal, então assim, são realmente carros de acabamento excepcional, gente, é isso, e o pessoal muito simpático, me atendeu muito bem, e eu vou postar aqui para eles, e aí vocês deixam o like, deixam o comentário de vocês, o que vocês acharam, e se vocês quiserem outros vídeos desse sentido, eu faço também.